Fala turma, como é que vocês estão? Tudo beleza? Aí turma, mais um caso grave aqui pra gente tá cuidando, pra gente tá tratando. Um animal que não dá pra saber exatamente o que aconteceu, provavelmente, acredito eu que seja uma doença da linha branca que tenha estourado aqui, uma broca, estourou tanto por baixo quanto por cima, veio a bactéria, né, e acabou deixando nessa situação. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Isso é uma... é de cada profissional, né? É de profissional pra cada profissional, cada um escolhe o que vai fazer. Eu vou optar por fazer a retirada desse dígito. Por quê? Porque aqui já tá um pouco anquilosado, já tá um pouco inchado e ela já tá calcificada, tá tudo duro aqui, ó, essa região aqui dentro. Então é um inchaço que se vocês for reparar com as outras unhas, não tem, tá? Então é um inchaço que ele já vai ficar uma sequela. Se eu fizer o tratamento normal que a gente faz, debridar, limpar, quando esse animal sarar, ele vai ficar um casco deformado, vai ficar um casco, uma bola, tá? Vai tá pisando incorreto, não vai tá pisando certo e vai incomodar muito por conta desse inchaço. Ele fica ali como se fosse um osso soldado ali por dentro e fica pegando osso com osso. Então ela vai acabar sentindo muito. Então eu vou optar por retirar esse dígito que vai sarar bem mais rápido, tá? E ela vai caminhar normal. Se alguém tiver alguma dúvida, lá na minha página no Facebook, tem um animal que eu fiz, uma retirada de dígito quando era pequena, quando ela era bezerra. Esse animal eu retornei lá na propriedade agora, após 5, 6 anos. Então ela já deu 5 crias, tá? Prova de que o animal tem uma vida normal apenas com um dígito, beleza? Então a gente sempre presa aí por fazer o melhor para o animal, tá? Para cuidar dele. Algumas partes a gente acaba tendo que retirar. Bem feio esse casco dela, tá bem deformadão. Olha a diferença de tamanho, ó. Pedi para o Zezinho mostrar aqui por trás, até a frente que já... Olha a diferença aqui, pessoal, de tamanho dessa daqui para essa, ó. Turma, então vamos fazer a limpeza, fazer uma lavagem aqui. E aí Vamos lá. Então vamos lá, vou fazer a retirada aqui, como eu disse, a gente não pode mostrar para vocês, mas depois eu vou tentar mostrar depois de retirado aqui, beleza? Aí turma, retirado o dígito, tá? Toda a parte necrosada aí, tudo aquilo que a gente estava. Vamos fazer o casqueamento agora dessa unha, tá? Olha aqui como que ficou, pessoal. Depois de retirada, como eu falei, ela fica com uma unha, essa unha está perfeita, normal, ela vai caminhar normal. Agora eu vou fazer o casqueamento aqui, fazer o casqueamento dessa unha para poder dar a base. Agora a gente vai entrar com o curativo. Fiz o curativo, passar aqui o Salmix, o Rufeter Salmix, nossos parceiros. Junto também aqui a Terramicina Mariboi, pessoal, para garantir e dar o resultado aí nos nossos tratamentos. Tchau. 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 O importante é a gente estar fechando esses pontos. Não precisa tirar, não precisa trocar. Os pontos saem sozinhos. pessoal, ajuda aí a gente a estar cuidando desses animais muitos lugares aí, tem gente que nem imagina que esse trabalho é feito que dá para curar um animal com um problema grave desse de casco muita gente fala comigo de outras regiões do Brasil e eu acabo dando suporte a elas, a essas pessoas indicando profissionais na região laçando, indicando algum tratamento alguma coisa que possa ser feita então vocês aí é muito importante para isso curtindo o vídeo, compartilhando comentando, que isso faz com que chegue a mais pessoas e consequentemente os animais são salvos por isso finalizando o curativo pessoal, passando a resina e permeabilizante e aí 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 e aí